Pietro, eu fiquei sabendo do seu caos, dessa possibilidade de ter esse Boa Noite Cinderela que aconteceu num bar aqui de Paço. Eu quero entender como que foi esse processo e a gente vai criar uma historinha sobre isso. Como que foi a sua sexta-feira? Quando que você começou ali, organizou com as amigas, foi através de rede social, através do WhatsApp? Você fez aquele plano para poder curtir a balada na sexta-feira? Me conta isso. Foi na quinta-feira. Na quinta, me conta. Eu mandei mensagem para uma amiga minha perguntando o que ela iria fazer e ela disse que ela ia para esse bar. Aí eu já mandei mensagem para uma outra amiga minha convidando ela para ir comigo. Aí ela aceitou ir e a gente combinou de ir. Aí lá por umas 8h30, 8h50, eu já estava pronta e estava indo para o bar. Chegando no bar, eu entrei, comprei a cerveja, comprei na sessinha também e fui para a mesa com uma dessas minhas amigas. Aí passou um tempo e minha outra amiga chegou. Eu levantei e fui buscar ela lá na porta, que já estava lotado e precisava ter alguém lá dentro para autorizar eles a deixá-la entrar. Aí, nisso, eu deixei uma letrinha em cima da mesa e eu estava perto do bar. Era um letrinho de que? Estava bebendo o que? Branco, seu beijo. Aí passou um tempo, depois de eu ter voltado. Tinha muita gente nesse bar? Tinha bastante. Depois de eu ter voltado a beber, eu já comecei a ficar um pouco tonta. Eu achei que é porque eu estava bebendo, mas a quantidade de álcool que eu ingeri não era suficiente para me deixar do jeito que eu fiquei. Só que depois disso eu já comecei a esquecer muita coisa. Eu tenho alguns flashzinhos, eu lembrei de alguns segundos, fizendo algumas coisas, andando ou conversando com alguém, mas não lembro nada que eu fiz depois disso. No boletim de ocorrência, fala exatamente desse momento, que você teve um apagão. Até para a sua mãe, que esse boletim de ocorrência, ela relata isso. Que você teve um apagão. Quando você percebeu assim, vixe, não dá mais, agora vou ficar aqui, vou desmaiar. Não suporto mais o que eu estou sentindo. Eu nem percebi, na verdade. Eu lembro que teve uma hora que eu estava do lado do banheiro, numa boletinha, e eu lembro de eu falando, não estou bem, não estou legal. E daí eu lembro, eu não lembro nem onde que eu estava, mas eu lembro de ouvir minha prima falando que ia me levar embora. Aí a gente pegou e foi, não lembro de ter ido para o carro, de estar indo para casa, nem de chegar em casa. Só que aí ela conseguiu me deixar em casa, porque uma das minhas amigas sabia chegar na minha casa. Aí eu fiquei lá, não lembro. Eu lembro do meu pai falando comigo depois que ele chegou. Mas eu tentava falar, não consegui falar, não consegui mexer. E voltei lá dormindo. Não consegui nem pensar direito. Aí na hora que eu acordei, eu já acordei com muito mal-estar. Você acordou no outro dia? No outro dia. Com bastante mal-estar. O corpo se ligava muito, muito enjoo. A cabeça pesada. Era tipo uma ressaca, mas não era a ressaca de ter bebido. Tinha alguma coisa estranha? É. Aí eu tremia muito. Fui tentar beber água, eu piorei. Aí eu fui tentar comer um chocolate, alguma coisa doce, para ver se eu melhorava estômago ou a cabeça, alguma coisa. Mas aí eu omitei. Aí eu já estava percebendo que tinha alguma coisa muito estranha. Aí eu comentei com a minha irmã e a gente foi lá na Santa Casa. Aí medicaram e deixaram um soro. Fiz eletro também, porque eu estava com tachicardia. E o que os médicos falavam para você? Que tinha alguma substância diferente no seu corpo? No exame não apontou nada, na verdade. Porque os exames que eles pediram eram para ver como era a vida dos órgãos mesmo, mas ele não pediu nenhum exame para ver o que era. Lá na Santa Casa me chamaram porque eles não fazem o exame tão psicológico. Você acredita que você foi alvo de uma tentativa de roubo ou até mesmo de assédio sexual de algum homem que estava ali no bairro? Acredito. Você suspeita de alguém? Não. Muita gente me perguntou se eu não reparei ninguém, melhor eu não estranho, mas eu realmente não lembro de ter visto nada. Aí você passou por esse momento que deve ser difícil, com certeza, para qualquer menina, né? E você teve a sorte de ser levada para casa pelas suas primas. Graças a Deus. Tá, você costuma frequentar esse bar? Você sempre vai nesse bar? Não vou sempre. Raramente eu gosto que eu fui lá umas seis vezes, assim. E o que você diria hoje para as meninas da sua idade que vão para a balada? Nossa, tomar muito cuidado. Lá eu imaginei que não seria um lugar que isso iria acontecer, porque a gente acha que vai acontecer. Como que é esse lugar? Descreve para mim esse bar. É um quintal, na verdade. Aí tem umas mesas, mas tipo, a maioria do pessoal fica em pé mesmo. Mas a gente acha que num barzinho, num lugar que você senta, numa mesa, isso não vai acontecer. A gente acha que vai acontecer numa festa, num lugar que está todo mundo em pé, todo mundo beber, não muito. E não num barzinho. Você já tinha ouvido falar? Boa noite, Cinderela? Já, mas não a quem passa. Não imaginava. Você teve medo? Na hora? Na hora eu não lembro. Porque eu apaguei foi de uma vez. Esqueci de tudo de uma vez. Não lembro. Deu pensão muito, porque eu já estava muito ruim. Que tinha alguma coisa estranha. Eu fui pensar mesmo no dia seguinte. E agora? Cinco, seis dias depois. A gente está gravando entrevista na terça-feira. Já são cinco dias, né? Como que está a Pietra agora? Isso. Fisicamente, graças a Deus, eu estou bem. Agora o emocional está bem apalado. É muito estranho, né? A gente não acha que isso vai acontecer. Por que você propôs fazer uma entrevista? Mais para deixar um alerta, né? Para as meninas serem mais cuidadas. Porque a gente acha que não vai acontecer com a gente. Então, ainda mais em cidade pequena. A gente acha que acontece mais em cidade grande, né? Mais e menos. Eu vi que suas redes sociais, elas são movimentadas, né? Você é uma menina que faz um sucesso dentro do seu público ali. E a rede social, da mesma forma que a gente tem muitos amigos. Tem muita gente que, às vezes, tem segundas intenções com a gente ali na rede. Você acredita que a pessoa que fez isso, ela pode estar ali na sua rede social, de repente, alguém até próximo? Ou não dá nem para imaginar? Eu não imagino. Realmente não. Eu tento nem pensar muito nisso, na verdade. No que aconteceu, eu tento distrair um pouco. Porque é bem doloroso, na verdade. Explica essa dor. Não seria muito angustiante. É uma dor muito forte no peito.